1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Eu tinha um mercadinho no bairro da Enseada Trabalhava o dia inteiro, não vendia quase nada Resolvi fazer um sorteio de um poçante 1 no zero Minhas rendas aumentaram, é o sucesso que eu espero A fila foi aumentando e a notícia se espalhando Mulherada ficou louca, até homem foi chegando pra ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Todo mundo quer ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho E aí, pensou? Vai querer ganhar 1 no zerinho? Preencha o cupom, coloca na urna que eu vou soltear pra vocês 1 no zerinho 1 no zerinho, no zerinho Já pensou? Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Já pensou você ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Eu tinha um mercadinho, no bairro da enseada Trabalhava o dia inteiro, não vendia quase nada Resolvi fazer um sorteio de um poçante 1 no zero Minhas rendas aumentaram, é o sucesso que eu espero A fila foi aumentando e a notícia se espalhando Mulherada ficou louca, até homem foi chegando pra ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Todo mundo quer ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho E a galera quer ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Todo mundo quer ganhar 1 no zerinho, no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Ganhou, né? Sortudo!